A proposta da Morumbi Tecidos em termos de decorar e redecorar sua casa é fantástica porque é um produto de qualidade, sem muita sofisticação, mas que dá uma renovada e mantém um preço que é extremamente acessível a qualquer pessoa. Não tem desculpas de falar, mas eu gostaria muito, mas não tenho. Não é verdade, Renato? Não tem como. Aqui na Morumbi Tecidos você vai encontrar a solução, uma capa para o seu sofá super prático, você pode levar em máquina, vai proteger seu sofá novo, seu sofá antigo. Essa, por exemplo, que daqui a pouco vocês vão estar acompanhando o seu vídeo, a de dois lugares e a de três lugares, o conjunto vocês vão pagar em dois pagamentos de R$ 44,00. Gente, mas é muito barato. E tem a de um lugar também que tem um preço fantástico. Mais baixo ainda. Então, olha, a capa para dois lugares, mais a de três lugares, duas parcelas de R$ 44,00. Para você ter uma ideia, olha que bárbara, essas almofadas, gente, a partir de R$ 5,00? R$ 5,00. E assim, gente, você está vendo a capinha, não, ela é inteira. Com a carteirinha, com o tecido, com as espirinhas dentro. Ah, e dá um charme maravilhoso, não dá? Às vezes, uma almofadinha, uma coisinha de nada, já mudou aquela cara chata do estofado. Olha essas mantas americanas aqui. Eu sou alucinada, todo mundo adora. Uma manta como essa, por aí, gente, você paga uma fortuna. Sabe quanto que ele faz aqui? Fala para mim. Essa aqui, R$ 70,00, são importadas dos Estados Unidos. Em duas vezes? Em duas vezes, R$ 2,35, se quiser também. Gente, tem floral, tem lindas. Esse kit é uma graça. Esse kit de cozinha, que você, no caso, para a sua panelinha, a sua lupa, para você pegar a sua assadeira do seu forno, o paninho de prato, sabe quanto? Fala. Duas de R$ 3,50. R$ 2,50. Ai, gente, é barato demais. Agora, isso tem muito mais. Você vai encontrar na Morumbi, que você já conhece, as capas para as almofadas, assentos de cadeira. E é tudo extremamente barato. As coxas para cama portuguesa, para a cama ficar super linda. E hoje, nós estamos aqui no estoque da Morumbi Terceiro, mostrando um outro lado para você, justamente o que nós temos aqui na Morumbi. As lojas estão passando por uma programação visual para te atender muito melhor daqui aos dias. Por isso que a gente está aqui. Mas eu adorei vir para cá. Adoro ver a fábrica, ver de onde saem as coisas. Adoro essa bagunça e passar para você, porque é daqui que sai. Então, eu gosto que você saiba de onde é. Olha, aproveita. Não há casa que fique feia depois que você conhece a Morumbi Terceiro. São dois endereços. Rua Augusta. Rua Augusta, 1592, lá da Consolação, e 2153, nos Jardins. E a loja nova no Shopping Anchieta, Rua Padre Alindo Vieira, 1263, loja 38 e 39. Porque o Shopping tem a cara de São Paulo e a Morumbi Terceiro tem a cara da sua casa. Vem correndo!